E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou fazer 5 Example Solves com o método Friedrich. Pra você que não sabe, Example Solve é uma solve que eu faço, só que falando o que eu tô fazendo. Então eu faço bem mais devagar, explicando todas as etapas pra ajudar vocês a melhorarem seus tempos, dando técnicas e algumas dicas também. Então eu vou misturar meu cubo 5 vezes, resolver 5 vezes falando o que eu tô fazendo, e também os embaralhamentos vão estar na descrição pra você fazer junto comigo, porque senão não tem muito sentido eu fazer a Example Solve se você não vai fazer comigo. Então mistura o seu cubo e resolve comigo. E antes de começar, se você quer receber mais vídeos sobre esse assunto, cubo mágico, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra você não perder nada aqui do canal. E também se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o gostei que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então, vamos começar. Lembrando, embaralhamento sempre com o branco em cima e o verde na frente. E pronto, terminei aqui o primeiro embaralhamento. Já deu pra ver que tem essa peça verde aqui, bem fácil de encaixar, e essas duas aqui também estão bem fáceis. Então, vamos fazer isso. Colocar primeiro o verde lá atrás. Aqui. E colocar essas duas. Depois o azul é só colocar aqui na frente também. Agora eu vou fazer esse caso aqui, porque tá bem legal, não precisa fazer nenhuma rotação. Então, fazer assim. Assim. E colocar lá atrás. Agora eu vou fazer esse caso aqui. Esse aqui. E por fim, esse aqui. Só lembrando de uma coisa, se você não conseguiu pegar bem o algoritmo, se você não conseguiu fazer no seu cubo, volta o vídeo. No YouTube também tem aquela ferramenta pra colocar em câmera lenta. Então, se você não conseguiu fazer direito no seu cubo, volta, coloca em câmera lenta e assiste de novo. Então, continuando. Esse caso aqui. Eu faço desse jeito. E uma PLLT pra finalizar. E pronto. Vamos pro segundo embaralhamento. E tá aqui o segundo embaralhamento. Eu vou começar fazendo uma rotação. E uma pra cá. E deu pra ver que essas duas peças aqui estão bem fáceis pra colocar. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar essa aqui. E pra preservar essa posição aqui, eu vou tirar o azul e colocar o verde. Agora essas duas aqui estão bem fáceis pra colocar. O vermelho eu coloco lá por trás. E o azul aqui. O primeiro par que eu vou fazer é esse aqui. O segundo é esse aqui. O terceiro é esse. E o último, esse aqui. Esse caso aqui, eu faço desse jeito. E caiu uma PLLN que eu faço com o setup pra PLLJ. E pronto. Vamos pro terceiro embaralhamento. Nesse aqui é que eu já tá um pouco mais complicada. Mas vamos tentar achar uma solução boa. Aqui uma coisa um pouco mais avançada que eu vou fazer. Mas que com um pouco de prática, qualquer um consegue fazer. É isso aqui. Eu vou colocar o laranja. E trazer ele pra cá. Por quê? Desse jeito eu coloco o azul e o verde opostos. Então eu posso abaixar os dois. E olha que legal. Agora, já estão certinhas as peças. É só eu fazer um D. Que já fica tudo certo. Mas ao invés de fazer um D. Eu vou fazer um D2. Colocar o vermelho. E um D'. Assim a cruz fica pronta. O primeiro par que eu vou fazer é esse aqui. Então eu vou fazer uma rotação. Agora eu vou fazer esse par aqui. Agora esse aqui. E por fim, esse aqui. O LL. E PLL. Agora para o quarto embaralhamento. Aqui eu vou fazer uma coisa parecida com o que eu fiz no último embaralhamento. Mas eu vou tentar deixar bem explicadinho para vocês entenderem. Primeiro, eu vou fazer isso aqui. Vocês vão entender depois porque eu fiz isso aqui. Agora eu vou colocar esse laranja aqui. E esse verde. E como o verde está aqui. O azul vai oposto ao verde. Então ele vai lá atrás. Agora eu posso encaixar a cruz. E colocar esse último meio. O primeiro par que eu vou fazer vai ser esse aqui. O segundo vai ser esse. Terceiro, esse aqui. E por fim, esse aqui. Agora OLL. E PLL. Por coincidência deu a mesma PLL da outra, solve. Mas vamos lá. E agora o último embaralhamento. Aqui vai dar para fazer uma coisa bem legal. Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar esse laranja aqui. Oposto ao lugar dele. Então ele vem aqui na frente. Eu coloquei ele lá atrás. Agora eu vou colocar esse verde aqui. Também oposto ao lugar onde ele vai. E o azul oposto ao lugar onde ele vai. Mas antes de encaixar ele. Eu vou colocar o vermelho. E agora é só fazer um D2. Que eu já termino a cruz. O primeiro par que eu vou fazer é esse aqui. Então. Fiz aqui. O segundo vai ser esse aqui. Por sorte já ficou pronto. Então vamos colocar ele. E o último está aqui. OLL E PLL Então essas foram as 5 Example Solves. Se vocês quiserem mais vídeos sobre Example Solves. Comentem aqui. Porque quem sabe eu faço Example Solves de 2x2. 3x3 no método básico. Enfim. Comentem aqui o que vocês querem de Example Solves. Ou se vocês não querem mais Example Solves também. Então é isso gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau. E tchau.